Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra riar com mais de mil Pelos melhores, atirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem muzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra riar com mais de mil Pelos melhores, atirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem muzil A meninada brinca de anel Pomói e café e sempre na mesa As moreninha pra servir com alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza Olha que piseiro legal, hein? É, mas eu simpatia O som de corte Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra riar com mais de mil Pelos melhores, atirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem muzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra riar com mais de mil Pelos melhores, atirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem muzil A meninada de cá de anel, mamãe café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, Farria com mais de mil Pelos melhores a tirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, Farria com mais de mil Pelos melhores a tirada e granadeiro A moçada no terreiro tira fogo sem fuzil A meninada de cá de anel, mamãe café e sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza A moçada no terreiro tira fogo sem fuzil A moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Onde eu sonhei, estava em buscou Dançando pagode russo na boate com saco Parecia até o frevo naquele cair ou cai Parecia até o frevo naquele cair ou vai Parecia até o frevo naquele cair ou cai Parecia até o frevo naquele cair ou vai Vem pra coça, no coça que eu danço agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Tem pra coçar, o coçar que eu danço agora Na dança do coçar, vou não ficar coçado fora Márcio Simpatia O som que contagia Onde eu sonhei, estava e buscou Dançando pagode, bolso na boate, coça cru Onde eu sonhei, estava e buscou Vem pra coçar, o coçar que eu danço agora Na dança do coçar, não fica coçado fora Vem pra coçar, o coçar que eu danço agora Na dança do coçaco, não fica coçado fora É lembrando, você é terra, Luiz Gonzaga Quem sabe dançar, é maço simpatia ao vivo Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor, ai se eu pudesse Mas eu saia chorando pelas ruas, gritando cadê São João Pra que tanta pudeira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a emoção Pra que tanta pudeira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a emoção É noite de São João, quase amanhecer o dia É madrugada e eu nem vi quem eu queria É noite de São João, quase amanhecer o dia É madrugada e eu nem vi quem eu queria Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor, ai se eu pudesse Mas eu saia chorando pelas ruas, gritando cadê São João Pra que tanta pudeira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Pra que tanta pudeira, se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João, quase amanhecer o dia É madrugada e eu nem vi quem eu queria É noite de São João, quase amanhecer o dia É madrugada e eu nem vi quem eu queria Puxa, força, valeu É Música